Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? Que se vocês estiverem curtindo, galera, eu posso trazer mais e mais pra vocês, então se vocês curtem, galera, por favor, deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo, beleza? Mas, bom, vamos lá, o que eu quero fazer aqui pra vocês hoje, né, galera? Bom, saiu aí uma atualização do Minecraft, galera, a Snapshot é a 15W19C, 15W19C, beleza? Que, meu, o que que adiciona, galera? Bom, vocês estão acostumados com esse zumbi aqui, né, um zumbi normal, um zumbi bacana, legalzinho, né? Tipo aqueles do The Walking Craft, né, vocês viram quando saiu um trailer do The Walking Craft aí, né? Muita gente vai perguntar se eu vou participar, provavelmente eu vou, né, galera, porque eu participei das duas primeiras edições, Provavelmente eu vou participar dessa temporada aí nova aí no The Walking Craft, até tava na thumbnail lá do resenho e tudo mais, né, muito bacana Bom, daí tem esse zumbi normal que eles conhecem, que pega fogo de dia, normal, né? Mas, bom, deixa eu dar um time set 20 mil aqui Bom, vocês estão vendo aqui que tem um zumbi meio diferente, galera, olha isso, olha como ele vem Olha como ele vem, olha como ele vem Olha que coisa ética, velho Mano, galera, eles adicionaram novos zumbis Sim, velho, novos zumbis, mano Eles devem saber que, mano, muita gente gosta de zumbi, né, velho? Não, vamos aqui no zumbi, então, velho Bom, deixa eu fazer um cercadinho aqui, só pra gente mostrar pra vocês como que transforma esses villagers em zumbi, galera, ó Você vai por aqui, você vai por um zumbi junto, ó Bate 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 Ah, matou, velho, não precisa matar não, seu filho da mãe Não é pra você matar Olha o village ali, você Olha a carne, carne Cara, é poser de zumbis Bate 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 Mano, vocês estão ficando muito fracos, mano, é pra vocês transformarem ele Nada? Não? Bate Não é butante Bate 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 Caso transformou 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 olha que época esses novos zumbis galera muito bacana né velho Espero que vocês tenham curtido esses zumbis aí, mano Eu achei muito sensacional, galera Sério, eu tô muito ansioso pra versão final Da 1.9, sério, eu tô muito ansioso Mesmo, velho, não sei que dia vai sair Certinho, galera, eu vou voltar a pesquisar Esse negócio de Minecraft 1.9 Beleza? Então, se vocês querem, galera Mais atualizações aqui no canal, por favor Deixem aquele like, por favor, aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então, é isso aí, galerinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, já sabem Deixem aquele like, por favor, aqui embaixo, que é super importante pro vídeo E pro canal, e é nóis, galerinha Um beijo, um abraço E... mano Hashtag Volta The Walking Craft Terceira temporada, viu? Então, é isso aí, um beijo, um abraço E tchau